Fala galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Trazendo mais essa intro aqui pra vocês galera, eu tô saindo aqui agora pra fazer um motovlog aí pra vocês É, vai ser um motovlog rapidinho Galera, eu vou ter que levar a Falcon no mecânico mesmo porque Todos os dias ela tá acordando com o pneu baixo É, baixo, baixo mesmo No ferro ali E eu não tô gostando não galera Aí eu vou ter que levar lá no mecânico, pedir pra eles montar e ver aí o que tá acontecendo Porque Eu acredito na minha sincera opinião que não seja furo porque Eu acho que deve ser algum vazamento ali no bico ou Ah, eu não sei explicar, um inscrito aí me explicou um negócio que acontece Que já aconteceu com a Falcon dele aí, que pode estar acontecendo com a minha Mas é só, eu vou pedir pra ele desmontar e dar uma olhada na minha câmera de ar, né? Pra ver se Se há algum furo ou o que que tá acontecendo, se é vazamento no bico descolado, alguma coisa Aí eu vou estar atualizando vocês aí a respeito desse problema Galera, ela tava com um probleminha de não querer pegar Eu não sei se é o retificador de novo Aparentemente é o retificador porque Ah, eu não sei dizer galera São os problemas crônicos da Falcon, né? Não tem como escapar, não tem como fugir assim mesmo Mas é só aí, agora eu vou estar fazendo esse motovlog aí pra vocês Eu vou aproveitar aqui que eu vou dar uma saídinha Tô trocando uma ideia aí com vocês no caminho Espero que vocês tenham Que vocês curtam, né? E é isso aí galera Dizer que tô morrendo de saudade aí dos motovlog Morrendo de saudade de fazer os videozinhos de rampa Mas onde o rampo tá fechado, tá triste aí Pra fazer o que, né? A gente tem que... Tem que se segurar aí Mas logo vai dar certo, logo vai voltar ao normal aí Se Deus quiser a gente vai estar Voltando aí com os vídeos de rampa Vai estar podendo adquirir uma moto de trilha aí Pra estar fazendo umas manobrinhas Aprender a empinar e tal Mas é isso aí galera O motovlog hoje vai ser simples O motovlog rapidinho mesmo Só pra dar aquele rolezinho na rua mesmo E espero que vocês estejam com saudade Como eu também tava É galera Tá difícil a quarentena ficar em casa Ficar sem dinheiro aí Ficar parado é meio complicado, né? Mas felizmente aí A gente tem que tá passando por isso Mas se Deus quiser isso aí logo acaba Galera, vou falar pra vocês Segue eu lá no TikTok, galera É... Esses dias eu dei uma sumida lá também Uns problemas pessoais aí Me deu uma... Uma baixada aqui no ânimo Mas estamos voltando E é isso aí galera Segue lá Eu vou deixar o link aqui na descrição Aqui do vídeo E eu andei fazendo umas coisinhas aí De madeira E eu vou... Vou fazer um vlogzinho Mostrar pra vocês aí O que eu fiz É... Dar uma explicadinha Às vezes ajuda alguém Que tem vontade de fazer também É bom que a gente não fica sem ter o que fazer A gente arruma alguma coisa pra fazer Ocupa a cabeça, né? Ocupa a mente Mas é isso aí galera Eu vou... Vou... Vou montar o vídeo certinho aqui pra vocês Aí a hora que ele estiver pronto Eu já... Já edito e posto aí no canal Espero ajudar alguém aí Que tenha curiosidade Que nem o banco que eu tô aqui Esse banco aqui é feito de pallet Eu mesmo quem fiz E é isso aí galera Vamos... Vamos aí pro motovlog Vamos pro que interessa A Braba tá aqui Tá funcionando a partida normal Deu uma esticadinha nela Voltou ao normal É isso aí galera Tamo junto Se você chegou agora na inscrito Se inscreva Deixa o like Comenta E compartilha com os amigos aí Tamo rumo aos 2k Galera Conto demais com o apoio de cada um de vocês Como eu sempre digo aqui no canal, hein? Cada like conta Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E... Fuuu 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 Beleza Tô trazendo mais um motovlog Pra vocês Espero que sejam curtos Tô podendo sair muito Mais um motovlogzinho delay Quando a gente vai dar uma voltinha, né? Tô indo comprar um parafuso Pra... Pra terminar os... Os meus trabalhos em parit Eu vou... Vou tá fazendo um vídeo aí Um vlog a respeito do... Do que eu fiz Pra quem tiver interesse aí Fazer e fazer também que é bom que é bom que é bom que passa um pouco o tempo De estraga a cabeça, né? Se a quarentena deixa a gente tenso É bom que é bom que é bom que é bom que é um... Um modo de extração Cabeça vazio É só galera Vamos com... Com calma aí Não vamos com sede ao pote Agora se não tivesse essa quarentena A situação minha Ia tá um pouco melhor Mas infelizmente A gente tem que aceitar A situação ia tá um pouco melhor Mas é galera Infelizmente Assim é a vida, né? A gente tem que aceitar um pouquinho Tô... Agora no momento eu tô sentindo Dois passos pra trás E um pra frente Mas se Deus quiser isso aí vai mudar A gente tem muito ainda o que Te agradecer aí Deus é muito bom Que a gente aí que tá Passando por situações aí de Falta de saúde aí E creio eu Que é muito pior que o problema financeiro Muita coisa pior que o problema financeiro E... A gente vai vencer isso aí Vai voltar ao meu bar Toma com força aí Não pode parar Não pode desistir Não pode... Não pode deixar Se viver vencido por isso A gente tem que lutar Um dia de cada vez É... Sobreviver hoje Pra lutar amanhã Mas é isso aí Vai galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Tamo junto Valeu, é nóis Ui Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu vou deixando o vídeo Eu vou te dar Eu vou te dar Transcrição e Legendas por Quintal